E aí, iogurte? E aí, requeijão, beleza? Beleza. Onde você tá indo? Acho que eu vou dar uma passada na torrada. E você? Vou encontrar o Pedrinho. Oi, Pedrinho. Oi, iogurte. Ih, já era. Leite de qualidade e o autêntico sabor da fruta. Um dia gostoso, como deve ser, tem que ter vigor. Vigor. Bem feito como deve ser.